Olá, meu nome é Cristina Marron, bem-vindo ao Cine Privé. Eu não sou médica, eu não sou sexóloga, mas eu sou uma curiosa do tema. E eu acho que assim como você, você vai ter coisas para descobrir aqui hoje comigo. E se você tiver alguma dúvida, eu juro que eu vou dar, eu vou dar várias dicas lá no Instagram do Sex Privé. Corre lá nos intervalos. Hoje vai rolar Emanuele II, a antivirgem. Gente, formei esse nome num grau, tipo, uma num grau. Emanuele é um clássico do cinema erótico, ele é de 75, muito, muito antes dessa história de nudes e sexo virtual. A saga de Emanuele foi baseada nos livros de Emanuele Arsane. Ou seja, a Emanuele existiu de verdade. Não sei se ela fez tudo isso, né, gente? Tomara que alguém tenha aproveitado tanto a vida assim. Recalque. Então chama aí o crush, a crush, os crushes todos, para todo mundo assistir e se divertir junto. Emanuele. 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 Obrigado.